É galera o negócio tá top, o negócio tá ficando cabuloso, como vocês viram aí a gente ontem postou um vídeo com uma cadeira de rodas, agora olha o que que os cara me colocou no jogo velho, olha isso mano, um carrinho de compras mano, por cima com um chimpanzé, macaco, sei lá ali, detalhe ó, um farolzinho, tem GPS mano lá ó, tem GPS, mostra ali a quilometragem, olha que top ó, olha que top galera, mano os caras não tem mais o que inventar velho, olha isso galera, olha isso mano, na moral, vamos ali na oficina, vamos ver os opcionais que podem, que nós podemos estar colocando no nosso carrinho de compras, pra gente poder fazer nossas compras boladas hein, detalhe galera, olha o bumbum do macaco aqui ó que top, cara, olha o furico do macaco ali velho, olha lá o botico do macaco mano, olha que ideia velho, mano, vamos lá, vamos chegar ali no, na oficina, nós estamos chegando aqui, tá muito devagar né galera, vamos ver se a gente tem um motor mais potente, pra gente tá colocando no nosso carrinho de compra, a gente quer dar aquele rolê maroto né galera, vamos chegar aqui, vamos ver os opcionais que nós podemos colocar no nosso, na nossa super máquina, lembrando que está na concessionária da DAF, não sei porque é a referência, mas esses mods estão saindo na concessionária da DAF, não sei porque né, mas não vou querer me meter em tretas, em tetas relacionadas a isto, então vamos lá, vamos colocar a roda, vamos ver se dá pra gente pôr uma rodazinha, vamos pôr uma rodinha, vamos pôr speedline amigão, vamos pôr speed, vamos lançar ali um pneu pretinho, então vamos colocar um cubo bolado aqui ó, vamos colocar um cubo personalizado né amigão, é, vamos colocar as porcas, cadê as porcas? Vamos colocar a capa americana, na frente aqui também vamos colocar aquela rodinha speedline marota, vamos tá colocando aqui um pneu pretinho também, pra, pra ficar top, aí ó, já deu uma diferenciada no nosso carrinho de compras, hein, vamos passar um cubo aqui, ah, vamos pôr qualquer cubo aqui, dá nada não, vamos pôr esse mesmo, já tá bugado mesmo, já é um bug ambulante, vamos pôr esse, vamos pôr uma capa mexicana, pra né, pra dar aquela, mano, olha isso, velho, olha o furico ali, mano, olha o botico do macaco ali, amigão, ó, e agora tem opcional de pintura, hein, mas tem opcional de pintura, sabe que tem colo metalizado? Ah, tem colo metalizado, amigão, ó lá, ó que top, vamos confirmar o pedido aqui, vamos ver de qual é agora, hein, ó, agora nós estamos qualificados, não estão, galera? Ó, e aí, vai ou não vai? Vamos ver se anda, ó, amigão, anda, hein, ó, e aí, tá bonita ou não tá? Ó, mano, ó, qualificadão as rodinhas, amigão, ó, que show, o pretinho tá estralando ali, e aí, o cromo, como é que tá o cromo do nosso carrinho? Ó, afim, aí sim, hein, já pensou esses troços empinasse, mano? Ó, vai, ih, já começou a dar as quebras, hein, já começou a dar as quebras de asa, hein, Eita, quebra, ah, misera, mano, velho, na moral, na moral mesmo, onde esse Eurotruck vai parar, amigão? Comentem aí, deixem nos comentários, onde esse jogo vai parar, velho, porque a cada dia eu me surpreendo mais com a inteligência ou a ideia da cabeça de cada um, na moral, velho, de quem será que foi a ideia, mano, eu sei que foi um gringo, né, vai tá o crédito aí, mas olha isso, mano, Ó, ó, ó o Renault, ó que contraste, boa, bacana, mano, ó meu carrinho de compra com o Renault, ficou top, hein, amigão, Rise Gamer, mais uma vez, tamo junto, e foi, ó, o Renault, miserável, vá buzinar pra suas negas, deixa eu terminar meu vídeo.